Jornal da Manhã. Prepare-se, vem aí o maior evento de som automotivo do ano em Irati. Bodega Feste Car Pancadão. Bodega Feste Car Pancadão. Dias sete e oito de setembro no sítio Lars BR um cinco três em Irati. Bodega Feste Car Pancadão. Lava car com lindas modelos. Show de manobras com o recordista mundial de zerinho Zé Louquinho. Presença do kart com mil e cem cilindradas. CJs, distribuição de prêmios e som liberado. Liberado. Bodega Feste Car Pancadão. A festa de aniversário do programa Bodega da Alegria com Sassá Oliveira. Bodega Feste Car Pancadão. O maior evento de som automotivo do ano. Sete e oito de setembro no sítio Lars em Irati. Uma festa com uma qualidade. Sassá Oliveira Produções.